Ele devia ser, tipo assim, ele devia me odiar trabalhar comigo. Por quê? Porque ele chegava pra mim e falava, e aí, Céx, como é que estão as paradas? Aí eu falava as paradas pra ele, pá, não sei o quê. E contigo, com a tua vida? Não, tudo certo e tal. E tu tá se sentindo mal? Mano, tu suave também. E, tipo, nunca tinha problema. Nunca tinha. Nunca tinha problema? Mas eu nunca... Mano, não tinha, tá ligado? Mas porque você segurava, você não queria tua ideia? Não, não tinha mesmo. Ah, suave. Eu era muito suave. E quando tinha alguma parada pra consertar, eu consertava muito rápido. Ah, tá. Aí, quando aconteciam algumas paradas, eu nem esperava chegar o dia dele, tá ligado? Porque tinha sessões toda terça, tá ligado? Eu já mandava mensagem pra ele e falava, ô Claudio, isso aqui, isso aqui e tal. Pô, eu queria uma ajuda. Aí ele falava comigo, resolvia. Ah, que da hora, mano. Tá ligado? Tipo, eu sempre... Se eu tinha um bagulho que era muito zoado, eu procurava ele, tá ligado? Mas agora eu quase não tinha essa parada de, tipo, pô, tô na merda aqui, Claudio, eu não tô estando, não consigo e tal. Não. Nunca foi uma pessoa de ficar pra baixo. Aham. Tá ligado? Você consegue... Você mesmo sair dessa... É, eu sabia que se tinha uma merda acontecendo é porque eu conseguia resolver. Uhum. De alguma forma. Podia não ser agora, podia não ser amanhã, tá ligado? Mas eu ia resolver essa porra. Então, eu sempre tive essa mentalidade de, tipo, não ficar pensando muito na merda. E resolver. Porque se tu pensar na merda, não vai mudar porra nenhuma, né? Não vai resolver. É. É ir pra cima mesmo. Sim. Caramba, mano, a liquid pra ter um psicólogo assim é muito difícil. gigante, né, velho? Porra, que presa, né? Então, o Claudio, ele veio do LoL. Aham. Ele trabalhava na NTZ, se eu não me engano. E aí ele passou pra liquid lá, tipo, não sei como é que foi a contratação dele e tal. Uhum. Mas aí deu super certo. É porque essa área de psicologia nos esportes tá crescendo bastante ainda, tá ligado? É tudo muito novo, né, mano? Tudo, tudo. É que ele, tipo assim, pelo que eu acho, na minha opinião, não tem o nome de todo mundo na minha mesa, mas, tipo, o Claudio, assim, top 1 e foda-se. Só ver o Claudio. Vai colar daqui nunca, pô? Mano, eu tenho certeza que ele adoraria. Claudio. É Claudio, né? Claudio, Claudio. Depois eu faço o termo dele depois, hein? Sim, sim. Mas não, esse Claudio vai colar aqui. Se não colar, vai estar uma balinha, hein? É, todo um pensamento filosófico. É mó dar uma ideia com o psicólogo, mano. É. É da hora, mano. É legal. Se você gosta de trocar ideia em si, tipo assim, ter uma conversa, é porque eu tenho certeza que, tipo assim, você já pegou algum convidado, não precisa falar, tá? Que, tipo assim, você falava e tal, mas o que é isso aqui? Aí ele, é isso. E acabava. E tipo isso. E tu tinha que tirar do cu a tua pergunta. Essa é a merda, brother. É por isso que eu tinha... Quando tu troca ideia... Porra, caralho. Obrigado por falar isso por mim, mano. Quando tu troca ideia, é outra parada, tá ligado? É, mano. E aí também tô... É foda, mano. Como foi o Invi? Legal. Mano, massa! E senta aqui, ó. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Mano, tá ligado? Tipo, pode se ferrar, velho. Tipo, tem que trazer as paradas. Mano, a gente... O bagulho... Nada a ver, tá ligado? Falamos de um teclado que eu vendi pro... Desgraçado lá. Tá ligado, mano? Desgraçado não. Tô suave. Vou quebrar tudo aqui de novo. Mas aí, o... Então, falando desse bagulho aí. Tem o Claudião lá em questão. Agora, os outros times, eu não sei se eles têm psicólogos e tudo mais. Falando isso, voltado pro Rainbow Six. Porque o Rainbow Six, querendo ou não, não é um dos maiores jogos... Competitivamente, assim dizendo. Tem, porra, jogos muito maiores. Tipo, o Free Fire tá com um competitivo enorme. Não sei se tá maior que o Rainbow Six. Acho que tá. Será que tá? Eu acho que tá. Em questão de... Talvez... Não em questão de, tipo, assim... Acho que Vio também, foda-se. Ele tá em tudo. Pede mais só pro CS, você acha? Em FPS, que você disse? Acho que Free Fire, FPS também, né? Então, CS, Free Fire. É. Acho que o resto depois vem o R6, não? Não sei, perdão. Não me lembro de outro jogo de tiro. Eu fiz uma enquete lá. O pessoal pediu muito pra colar a gente do CS e Free Fire. E o último, acho que ficou Valorant. Era Valorant, Fê? Verdade. Eu não sei como é que tá o comp do Valorant. É. Acho que ficou pro último Valorant. Não lembro. Era isso, Fê? Acho que era, né? Tem um... Deu 12 mil votos, velho. Eu conheço um cara do Valorant só. Tipo, assim... Conheci ele... Troquei uma ideia, assim, da hora com ele, que é o Breeze. Ele jogou na Fúria lá. Não sei se ele ainda tá na Fúria. Mas, tipo... Ele é mais gente boa. E, tipo, você fez a mensagem com outros tipos de jogos? Tipo, com o Nendor do Valorant, por exemplo. Porque eu vi, mano. Você fez uma live com o Alonzoca, mano. Fiz. Alonzoca. Fiz. É, o que aconteceu? O... Mano, full random essa história. É. Ele tava jogando Rainbow Six. Ah. E era... Não sei se era um final de semana. E eu tava jogando também. Os dois em live. E aí, full random, assim... Nada a ver, tá ligado? Mandaram no chat dele lá. Pô, joga com sexo e tal. E eu nem conhecia a pessoa que escreveu. Eu não fazia ideia. E aí, ele falou, bora. Aí, ué. Oxe. Aí, é pro play de R6 e tal. Falou da Liquid. Mas você tava em live... Eu tava em live jogando minha ranking. Você nem tava sabendo disso que eu tava falando lá no dele. Aí, ele falou, bora. Aí, você virou no meu chat. O Alonzoca quer jogar contigo. Eu falei, vai tomar curma. Pode encher meu saco. Tô tirando, velho. Tô aqui jogando sério. Pô, para de jogar. Vai se fuder, mano. Gente, que encheu no meu saco, mano. Sai dessa. Aí, eu abri a live dele e ele tava falando meu nome. Aí, eu falei, nem fudendo. Nem nada. Ele é muito gente boa. Troquei uma ideia com ele. Aí, a gente jogou junto uns dois, três dias. Porque ele tava no hype do Rainbow Six. Uhum. Depois, ele largou o jogo, tá ligado? E nunca mais entrou. Mas depois que ele parou... Que a gente parou de, tipo, jogar em live. Ainda joguei uns dias off live. Que ele ainda tava jogando. Por que que acontece? Ah, tá. Eu vou falar isso por ele. Tá? Mas, desculpa aí. O Rainbow Six é muito chato de jogar em live. Ainda mais pro Alan. Uhum. Que joga com zero de delay. Ele não tem delay na live dele. E todo mundo que assiste ele, puxa pra cair contra. Ou com, né? Uhum. E aí, irmão. Quando você cai contra um cara que tá te assistindo e você tem zero de delay, você não joga. Você só morre. Porque é escroto. O jogo é escroto. Vara tudo. Todas as paredes do jogo. Vara. Teto vara. Chão vara. Porta vara. Irmão. O cara sai da base atirando numa janela e te mata. Nossa. Porque o cara tá olhando aqui tua live. Olha, ele tá aqui, ó. Pum, te matou. Pela parede, tá ligado? É muito chato. Que merda, mano. Então, eu tenho certeza que, tipo, ele perdeu bastante vontade de jogar em live em questão do jogo não ser próprio pra isso, tá ligado? Tem que ter uns 15 segundos de delay, 20, pelo menos. Se não, ferra tudo, mano. Não dá. Eu, quando eu tava sendo pró, tipo, uma parada que aconteceu comigo. Quando eu tava sendo pró e eu ia jogar Ranked, eu ficava muito puto. Ficava assim, estressadaço jogando Ranked. Porque eu queria ganhar. Porque eu tinha aquela merda na cabeça de que eu tinha que ganhar. E qualquer coisa. Qualquer coisa que eu jogava relacionada a Rainbow Six, tirando campeonato, porque isso era obrigação, eu queria ganhar. Mas agora que eu não sou obrigado a jogar, tipo, campeonato e tal, mano, o jogo é muito bom. O jogo é muito divertido. Você só se diverte. Eu só me divirto. E é tipo assim, eu ainda tô com a mente de, tipo, quero melhorar, quero ganhar. Mas é diferente, tá ligado? É outra parada, mano. É outra pegada, outra brisa, né, mano? É outra parada. Igual FPL. FPL eu ficava puto jogando. Eu joguei, tipo, joguei umas duas, umas... Não, eu joguei umas seis, quando eu tava sendo pró. E aí, eu ficava puto, porque, tipo assim, quando eu pegava uns caras que... Tem uns caras que são muito troll, em questão de não querer trair radar, tá ligado? Só faz o dele ali e joga. Aí, quando eu peguei, tipo, meio que desanimei e não jogava FPL, quando eu era pró. Por causa disso. Caramba, agora você ganha sua mão. Agora, como eu pego uns caras que não querem trair radar, suave. Bora jogar só. Se a gente ganhar, ganha, se perder, perdeu. Tô aqui pra melhorar, não tô aqui pra ganhar, tá ligado? Você não sente vontade de fazer mais live, não? Orra, sua live com o Alan Joga foi muito da hora, mano. Eu tava fazendo live todo dia. Hum. Das 11h às 7h. Só que eu não tava pegando o horário da FPL, porque eu chegava às 7h, eu tava cansado. Ah, tá. A FPL começa umas 8h e meia. Porque é o horário que os players têm vago, né? Aí, eu mudei o horário pra minha live de 4h e pouco até as meia-noite. Só que, é, não gostei tanto, não. Eu gostei de jogar FPL. Entendi. Mas, não é, tipo, um horário legal pra fazer live, assim. Ah, tá. Que eu senti. Mas, os dias que eu fiz de manhã até as 7h, foi, tipo, assim, todos os dias, muito da hora. Porque eu pegava assim, pô, eu quero jogar uma R6. Aí, eu começava o dia com R6 e tal, eu terminava ali o dia antes, jogava um outro joguinho só pra ficar suave.